Você não me escutava, mas eu escutei muito bem vocês, escutei todos os elogios, muito obrigado aí. Eu estava dizendo, ainda bem que eu tenho o auxílio terno CBN, né? A CBN me ajuda a conseguir os ternos aí, para estar sempre dando uma inovada no look aqui na Assembleia Legislativa. E falando sobre o assunto de hoje, a sessão aqui foi muito rápida, viu? Uma sessão aí de duração de uma hora, ela acabou às 10h30, geralmente essa sessão dura até às 11h da manhã. Então, sessão rápida com apenas um projeto de lei apresentado, mas o assunto principal que eu vou levar para vocês é um assunto importante. Ao final da sessão, o deputado estadual Márcio Fernandes, do MDB, ele convocou uma reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio para discutir aí o tema das invasões de terra e também indenização aos donos de terras invadidas em Mato Grosso do Sul. Ele quer discutir isso, teve essa reunião, eu acompanhei, pude entrar lá, fazer algumas imagens, quem está nos acompanhando aí pode ver. Então, vários deputados presentes nessa reunião, como o deputado Márcio Fernandes, como eu disse, Coronel Davi, Mara Caseiro, Rafael Tavares, deputado Rinaldo Modesto, Júnior Mocchi, Pedrocian Neto, João Mato Grosso, Jamilson Nami e Zé Teixeira. Nessa reunião, os parlamentares discutiram aí a criação de um documento, um ofício que será encaminhado à ministra de Estado de Planejamento, Simone Tebbit, para que haja ainda neste ano um recurso específico para indenizações aos produtores rurais, para evitar de vez os conflitos, invasões e acampamentos que acontecem no setor rural há anos. Para resolver isso, o que seria feito com esse documento? O produtor rural será indenizado, será pago um valor justo pela terra desse produtor e terra que esteja em discussão, seja discussão de causa indígena, discussão do movimento MST ou qualquer outra discussão. Então, com isso seria pago uma indenização. Para isso, seria necessário recursos da União, recursos do governo federal. E o deputado Márcio Fernandes me disse que seria avaliado esses recursos em cerca de um bilhão de reais por ano. Então, nos quatro anos do governo Lula, seriam aí cerca de quatro bilhões de reais para que essa indenização seja feita aos produtores rurais aqui de Mato Grosso do Sul. Essa situação é uma situação que já está há muito tempo sendo discutida aqui em Mato Grosso do Sul, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. E o deputado Márcio Fernandes disse que acredita que esse ano pode sair, porque é a primeira vez que nós temos aí uma ministra sumatogrossense, que é o caso da Simone Tebet. E essa reunião também participou, além da Frente Parlamentar do Agronegócio, participaram também da reunião a Frente Parlamentar de Defesa de Direito de Propriedade, a Comissão de Agricultura e também a Comissão de Segurança Pública e Defesa Social. Agora, então, o documento será encaminhado à ministra Simone Tebet e a gente segue aguardando aí o desenrolado de toda essa situação, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado aí pela sua participação, trazendo aí as discussões, né, os projetos da Assembleia Legislativa e muito importante, principalmente aqui para a nossa região, onde a civil cultura, né, onde as florestas, porque o pessoalzinho aí, de um lado aí, louco para invadir, porque diz que eucalipto não produz nada, que coisa, viu? Gerson, obrigado e até amanhã, viu? Valeu, bom trabalho para vocês por aí.